Esquiou a bola, jogando pra dentro do gol, você vai revendo aí Por trás ali, me pareceu, não sei se o Joaquim ou se o João Lucas Um dos dois foi quem tocou a bola pra trás E ela entra, não chegou a ter toque de jogador do Corinthians nenhum O Corinthians faz 2x0 aqui na Vila do Iro Com 28 minutos de partida João Lucas, foi isso? Exatamente, João Lucas, número 13, quem desvia pra dentro do gol E aí, Doutor, 2x0? Numa falta besta, né, que o Speed acabou usando o braço em demasia mais alto Acabou tendo uma falta na entrada da área E o Juan bateu bem ali, aquela bola que vai em direção ao gol E qualquer desvio, sem chance nenhuma pro João Paulo O Corinthians é melhor do jogo, iniciou o melhor do jogo Encontrou seu primeiro gol, o Santos teve o gol anulado Mas na falta chegou ao segundo gol O Corinthians parece que tá mais, se é possível usar esse termo, tranquilo no jogo O Santos tá mais nervoso, tá mais tenso Não consegue acertar, né, tem mais...